Olá meu povo, Cleitão Silva na área mais uma vez, tudo bem com vocês aí? Gravando aqui mais um vídeo para mostrar para vocês a recuperação deste canário. Gente, olha, acho que quem acompanha aí meu canal deve ter visto aí em um dos últimos vídeos aí o lote, podemos dizer assim, de canários que eu recebi e que estavam com canários muito, em péssimas condições. Esse aí era um dos piores, ele estava numa situação caótica de peito seco. Vou deixar vocês acompanharem, olha, ele estava bem nessa situação aí, ó. Terrível, né pessoal? Então, e agora ele já está bem melhor, olha só, vocês podem acompanhar aí, ele já está piando mais forte, ele já está melhor, não está mais só no fundo da gaiola, já está subindo para os puleiros, já está bem espertinho, vocês estão vendo? Ele ainda não está 100%, então segue o tratamento com a minha farinhadinha lá que eu preparo ela especial para eles. Lembrando que eu sei, gente, eu estou devendo para vocês aí a receita da farinhada, mas o tempo está meio curto e eu... Mas eu prometo para vocês que logo, logo eu vou estar fazendo esse vídeo aí, passo a passo, mostrando... Perdoem-me. Mostrando para vocês aí como é que eu estou fazendo ela, tá? Só que para esse canário aqui no caso, eu vou ter que servir ela de um jeitinho ainda um pouquinho diferente. Como assim, gente? Olha, aqui eu tenho a areia, né? Eu tenho que deixar uma areia especial aí, bem calcificada para ele, as sementes normais aí, tá? Eu não... eu dou simplesmente ao piste aqui, ó, eu não coloco muita semente misturada aqui. Uma outra hora dessa aqui eu explico para vocês porquê e como que eu faço meu manejo, mas é um jeito mais econômico, se é que vocês me entendem, né? Porque eu não misturo, não faço as sementes totalmente misturadas para eles. Eu sirvo aquelas sementes que são como da mistura de sementes normais, só que eu dou elas de um jeito diferente para eles, tá? Uma outra hora eu explico para vocês como é que eu faço. Então, gente, aí eu tenho aqui a minha farinhada aqui especial, mas eu vou estar aplicando para ele com um jeitinho um pouquinho diferente, gente, porque esse canário aí, ele está nitidamente desnutrido, ele está muito fraquinho. Por quê? Porque o peito seco, o ruim dele é esse, né? O canário não se alimenta direito e com isso ele acaba perdendo peso. Então, ele agora, eu acredito que, olha lá, como vocês podem ver, ele está bem esperto. Então, o problema dele agora é só a questão mesmo de nutrição e as penas dele que estão bem finhas. Eu não sei se eu vou esperar ele mudar de pena normal. Ele aparentemente está com um probleminha de ácaro de penas ali também. Vocês podem ver o topetinho dele ali, já praticamente caiu. E não cresceu de novo, né? Ele é um lindo canarinho aí, um cobrezinho de topete. Mas vamos lá, gente. Então, o que eu vou estar fazendo aqui? Na farinhada dele agora, eu vou estar somente acrescentando isso aqui, ó. O que é isso, gente? Aqui, ó, é aveia, gente. Isso aqui é uma semente aqui bem, bem calórica mesmo, a gente pode dizer assim. E isso aqui vai fazer ele ganhar peso rápido. Então, eu vou colocar sementes aí, vou colocar pra ele aqui, ó, aveia sem dó, gente. Sem dó aqui, ó, misturado na farinhada dele, certo? Ó, misturadinha dela aqui, ó. E muita aveia. Que agora é o segundo procedimento. Certo, gente? Eu queria fazer só esse videozinho aí mesmo, só mesmo pra estar mostrando isso aí pra vocês. O procedimento pra mostrar pra vocês que dá sim, gente, pra curar um canário quando ele está com o peito seco. É só a gente ter bastante atenção. Lógico, gente, não vamos deixar ele chegar na situação que esse canário não chegou aqui, né? É, o link do vídeo onde ele chegou eu vou estar tentando deixar aí embaixo aí pra vocês verem. A situação que ele e alguns outros chegaram. Então, vamos tentar não deixar os bichinhos chegar naquela situação tão caótica, né? Mas já que ele ficou doente, né? Às vezes acontece mesmo, né? Porque ninguém quer que o bichinho da gente vai ficar doente, né? Mas às vezes acontece e eles acabam adoecendo. Mas dá sim, gente, pra cuidar. Tome bastante cuidado. Higiene na gaiola. Alimentação bem balanceada, boa. E o bichinho vai ficar bem aí. Tá, gente? Então, eu vou estar fazendo um outro vídeo só quando ele agora estiver 100% e de preferência cantando. Porque até onde eu percebi ali, ele é um machinho, não é filhote. Então, já era pra ele estar cantando. Ele não está devido à doença. Mas ele já está bem melhorzinho ali, ó. Já está bem espertinho. Já está nos puleiros indo pra lá e pra cá. Piando muito e já piando bem alto. Então, creio eu que daqui a pouco ele vai estar já cantando de novo aí. Eu vou fazer um videozinho pra vocês aí pra mostrar pra eles que dá sim. Olha, é um período curto. Tem alguns dias só que ele chegou aqui e ele já está bem melhor. Vocês estão vendo? Então, é isso aí, pessoal. Não deixa aí de pedir pra vocês mais uma vez aí não deixar de se inscrever no canal. Deixar aquele likezinho maroto aí pra ajudar a gente aí pra estar fortalecendo o canal. E comentar aí embaixo aí, deixar dicas, sugestões, dúvidas, críticas. O que seja lá o que for que vocês tiverem vontade de comentar aí, tá? Eu estou respondendo todo mundo sempre que possível. A gente já, graças a vocês, já estou passando aí da marca dos 1.200 inscritos. Isso está me deixando muito feliz mesmo. E eu conto sempre com a colaboração de vocês aí. Beleza, gente? Um forte abraço do Cleitão. Fui! Fui!